Olá, meus amiguinhos! Eu sei que tem muita gente que acompanha aqui o canal e que ainda não sabe qual rumo dá pra própria vida, né? Que vestibular prestar, qual carreira seguir, o famoso que você quer ser quando crescer, né? E um dos principais fatores que todo mundo leva em consideração quando vai escolher sua profissão, claro, é o quanto de dinheiro você vai receber, né? E pensando justamente nisso, eu decidi fazer esse vídeo falando sobre a profissão mais bem paga de todos, né? Aquela profissão que tem o melhor rendimento médio anual de todas, entre todas as profissões. Porém, antes de saber qual é essa profissão, eu vou pedir pra que você compartilhe esse vídeo com seus coleguinhas, clica aí no sininho, clica aí pra receber as notificações, se inscreve no canal, senão não vai receber notificação. Entra no nosso Discord pra mandar sugestões de legislação, pra falar comigo, pra falar com o Holiday, pra marcar, de jogar um vá-vá, jogar um Dota, jogar um CS ali com o pessoal do MBL, vai lá nos nossos canais aí do Discord, entra no Twitch, arroba KKataguiri e vamos que vamos. Muito bem, nós temos, aliás, eu vou começar ali das três profissões mais bem pagas no Brasil, começando ali pela terceira profissão, que é a de promotor, de membro do Ministério Público. Então, você quer seguir uma carreira jurídica, se você sai pra trabalhar nesse agilho privado, você muito provavelmente vai receber ali entre dois, quatro, cinco mil reais, dependendo do nível do escritório em que você vai trabalhar. Agora, se você for aprovado num concurso para o Ministério Público, você pode já começar ganhando mais de trinta mil reais e chegando até a furar o teto do funcionalismo público. Mas não é inconstitucional? Pois é. Mas quem julga a constitucionalidade do teto constitucional é o Supremo Tribunal Federal, que é corporativista e que defende os próprios privilégios e os privilégios da própria classe e também da classe dos membros do Ministério Público. Então, portanto, o teto constitucional, ele é, na prática, inconstitucional, porque todo mundo passa e não tem nenhum tipo de sanção, não tem nenhum tipo de punição. Você tem um rendimento médio anual para membros do Ministério Público de mais de 450 mil reais por mês, sendo a terceira profissão que mais paga no Brasil. E a segunda, nós acabamos de citar, é a de juízes, de magistrados, que tem um rendimento médio de 510 mil reais por ano, também furando o teto do funcionalismo público, o que, num país em que mais de 100 milhões de pessoas vivem com auxílio emergencial, ou seja, 600 reais por mês, é uma imoralidade, é transferência de dinheiro do mais pobre para o mais rico, mas isso nenhum deputado ou senador vai ter coragem de te contar, porque, claro, primeiro você tem processos, né, nas mãos do Ministério Público e do Judiciário, que colocam, muitas vezes, esses políticos de reféns desses processos porque eles estão devendo alguma coisa, né? Ah, agora eu entendi! E, por outro lado, também, porque ninguém quer bater de frente com a elite do funcionalismo público que tem o lobby mais poderoso de Brasília. Quem mais bate em porta de gabinete e faz pressão para manter aumento de salário da elite do funcionalismo público, e aqui eu não estou falando daquele que recebe 2 mil reais, 3 mil reais, 4 mil reais e é funcionário público, eu estou falando de salários que furam o teto de gastos, eu estou falando de salários acima de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 500 mil reais num mês só, como a gente já teve caso de desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sacando em apenas um mês. E, afinal de contas, qual é a profissão que mais paga? A profissão que mais paga é a profissão de dono de cartório, né? Então, se você tem aí o sonho, né, de conseguir enriquecer rapidamente o concurso para dono de cartório, que é, aliás, é uma natureza jurídica, né, de prestação de serviço público peculiar, porque o cartório é privado, porém, é uma espécie de concessão por concurso público, né? Não é uma licitação, né, que tem várias ofertas e quem oferece o menor preço consegue. Não, é basicamente, você tem os preços já tabelados, já definidos, e você tem um concurso para poder ser o chefe desse cartório. Antes era hereditário, que era uma imoralidade maior ainda, agora é por concurso público. Porém, não deixa de ser uma imoralidade o fato de que donos de cartório têm um rendimento anual médio de 1 milhão e 100 mil reais. 1 milhão e 100 mil reais por ano, você passando no concurso para chefear um cartório. Isso eu estou falando da média, né? Tem casos que ganham muito mais, e tem, vamos ser justos também, casos em que ganham muito menos. Tem cartórios que dão prejuízo e que precisam ser sustentados com verba pública, né, ou mesmo dinheiro vindo de outros cartórios que fazem essa compensação, né, para que você não fique com salário negativo, basicamente. E pensando justamente nisso, né, do que mais dá dinheiro no Brasil é burocracia, é cartório, é papelada, né, é futilidade. Apresentei um projeto que basicamente acaba com firma reconhecida, que é uma das principais fontes de receita e de cartórios, uma coisa que dá dor de cabeça para todo mundo, que faz você ficar inutilmente na fila, para que um terceiro diga que a sua assinatura é a sua assinatura, né, como se quando você fosse assinar o contrato, a pessoa não fosse, por exemplo, um contrato de compra e venda de imóveis, a pessoa já não fosse atrás do seu passado, do seu patrimônio, já não fosse conhecer você pessoalmente, para garantir que não haja nada de esquisito naquele negócio. Aliás, esse negócio de firma reconhecida é uma peculiaridade do Brasil, né, nos Estados Unidos isso não existe, na maior parte dos países da Europa isso também não existe, na Nova Zelândia não existe, em Hong Kong não existe, em Singapura não existe, no Japão também não existe essa figura. É basicamente um instrumento arrecadatório, burocrático, que atrapalha a sua vida e que dá muito dinheiro para essa que é a profissão que mais recebe no Brasil. Não deixa de ser sintomático, né, não deixa de ser um sintoma do estado das coisas em que a gente se encontra hoje, o fato de que a profissão mais rentável de todas é aquela que gera burocracia, não é aquela que gera emprego, que gera renda, né, muito diferente, né, das esquerdas, né, que querem ser os monopolistas da virtude, né, que querem dizer, não, só nós defendemos os mais pobres, os mais oprimidos e os empresários são os vilões. Na verdade, empresário no Brasil é pobre em relação a servidor público, né, e isso eu estou falando de números absolutos, a maioria esmagadora dos empresários são microempreendedores individuais, são pequenos empreendedores, são médios empreendedores e que ganham muito menos por mês do que a elite do funcionalismo público, ou mesmo tirando a elite, a média do funcionalismo público, o salário do servidor público é o triplo do salário de um trabalhador da iniciativa privada, né. Então, para acabar com esse absurdo, né, que, aliás, corre, se você quer ser dono de cartório, corre, porque a gente vai trabalhar para esse projeto ser aprovado e acabar com esse tipo de rendimento absolutamente imoral e contraproducente para o país, que é basicamente um investimento em burocracia, é investir dinheiro para atrapalhar a sua vida. E o que a gente puder fazer para desatrapalhar a sua vida e para acabar com o discurso demagógico de deputado que diz que está defendendo o mais pobre, mas no final só está defendendo a própria base eleitoral, os próprios financiadores que são donos de cartórios, nós vamos enfrentar, sim, esse corporativismo e vamos para cima, sim. Vai ser difícil, vai ser difícil. Eu vou prometer para vocês que vai ser aprovado, não vou prometer porque eu não tenho como garantir. Eu sou um voto entre 513, mas pode ter certeza que, no mínimo, expor essa ferida, expor essa chaga que assola o nosso Brasil, que é uma burocracia sistemática que tira dinheiro de muitos para encher o bolso de poucos, a gente vai combater e a gente vai lutar para acabar. Tchau, tchau, tchau.